E aí galera, tomou já um, já deu um mergulho ali ó, já deu um mergulho, já vai mexendo as penas, tudo ó, pega e já pode tirar a banheirinha dele, tá, não tem problema nenhum, e aí fechou, ainda mais porque hoje não tá muito quente, né, hoje tá frio, e a gente não vai deixar eles muito na rua, entendeu, eles não vão ver muito rua. O Surpresa nos próximos dias eu vou mexer lá na parte de trás de casa, que o pardo não vai, entendeu, é muito difícil, tá, pra quê, pra ele poder ficar tranquilão, ele ficar muito bravo aí, né, o Surpresa fica muito bravo escutando o pardo, ó, o pardo canta lá, ó, ele já levanta o bico aqui, ó. E aí galera, ó, a Surpresa agora mergulhou, acabei de limpar o fundo, né, troquei o fundo, mas faz parte, né, não pode ter preguiça aí de cuidar do seu pássaro. O aloprado já tirei o fundo, lavei o fundo, eu tenho sempre ali uma esponjinha com que boa, já passa no fundo, porque o aloprado, galera, não pode ter papel no fundo, galera, que ele arranca todo o papel, né, e arranca o papel, fica com papel no bico, e o papel tá contaminado, né, tá contaminado com fezes e também a tinta, também do... As tintas aí da página, isso aí, acaba acarretando em coxidiose, entendeu? Acaba coxidando o teu pássaro. Beleza, então aí eu tô sempre aí lavando, e aí não deixo, né, ele não fica sem papel, às vezes eu tento pra ver se ele perdeu essa mania, mas não tem jeito, tá? Então o dele é sem papel mesmo, tem que limpar direto, então... Então é isso aí, galera, ó, e aí, ó, a Surpresa acabou de mergulhar, beleza, um mergulho aí, E aí, galera, é o suficiente, tá? O aloprado mergulhou ali, se banhou, já tirei, já lavei o fundo, agora vamos tirar o de Surpresa e vamos pra próxima etapa aí, beleza? E aí, galera, ó, o aloprado já tá encapado. A capa deles vai ficar assim, tá, galera? Vai ficar assim, final da tarde a gente cobre, tá? Tem dia que eu vou deixar totalmente fechada, vamos dizer assim, um dia assim, um dia não. E tem dia que não, tem dia que a gente vai abrir um pouquinho, o pássaro tem que... tem que tá vendo, é... um pouco de luz também. E ele vê que não tem nenhum pássaro aí do lado dele, não tem pássaro pra ele ganjear, não tem nada, tá? E o aloprado, Surpresa, aproveitou pra dar mais uma... mais um mergulho ali, né? E já tá deitando ali no puleiro, ó. Então vamos tirar a banheira dele, vamos encapar também. O... galera, a gente não vai deixar ele sempre encapado, tá? Esse manejo que eu acabei de fazer, de tirar ele, é... limpar a gaiola, renovar a comida, botar a banheira, a gente vai fazer todo dia, tá? Todo dia. Vamos tirar ele, vamos botar no prego, vamos tirar a capa, vamos limpar a gaiola, vamos trocar o Protovit Plus, entendeu? Então vai ser exatamente assim, tá? Isso aí o teu pássaro vai ficar bem saudável, ele vai ver luz, vai ver tudo aí, tá? O teu pássaro não vai ficar isolado, trancado e jogado num canto, beleza? O vídeo já tá grande, tá, galera? Pensei até fazer em duas partes, porque tá muito grande. E tem mais coisas ainda pra falar, tá? Então, talvez a gente... talvez a gente... Ó, o pardão passou aqui, olha aí o jeitão que ele fica. Tá ali, galera, no fio, ó. Tá ele ali e a fêmea dele tá ali, amarelinha, ó. Ó, cantando ali, ó. Surpresa fica possesso, galera, fica doido. Ó, o loprado nem dá bola, né? Mas é uma rixa que ele tem mesmo com esse pardo aí. Loucura. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Acho que eu vou fazer duas partes, tá, galera? Duas partes, senão vai ficar muito grande o vídeo. Vai chegar aí nos seus 20, 22 minutos. Galera, já tá encapado, tá? Leva um tempinho. A gente dá um pausezinho e já faz um monte de coisas aqui, tá, galera? Já peguei ali, tirei o fundo, já troquei o fundo, o jornalzinho. Peguei e sequei a gaiola dele, porque a água fica ali na gaiola, vai enfermejando a gaiola, vai tirando, né? A tinta aí da gaiola, então, você der banho no teu pássaro e for na gaiola de passeio, pega um paninho, depois seca. Fernando, vai assustar meu pássaro. Teu pássaro tem que acostumar, galera, tem que acostumar. E acostumar, ele vai acostumar, tá? Tanto um, tanto outro já acostumou, tá? A surpresa mesmo é mais mansa ainda, é demais, assim. O aloprado é, mas se bota a mão dentro da gaiola, ele fica muito assustado, né, o aloprado. Mas por fora, ele é bem mansinho, chega bem perto, ele canta bem perto. O surpresa não, surpresa, eu tô trocando comida e ele tá cantando, galera. É uma loucura. E aí, galera, vamos encapar eles. Vamos levar eles pro local diferente onde eles vão ficar. E aproveitando que eles estão cantando, galera, quero fazer o convite pra você na sexta-feira, já que a gente tá falando de torneio, sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live, galera. Com o criatório Canários, Canto e Fibra, do Misael, tá? Criatório aí muito bacana, que é novo aí no YouTube, mas já vem trazendo bastante conteúdo bacana aí sobre torneio, né? Mexidas top, tá? Com fêmeas, sem fêmeas, né? Mexidas aí pra iniciante. E pra quem já tem experiência também que não tá acertando o pássaro, tá? Então ele já acertou vários pássaros, né? E o canário que ele tá puxando agora é o espuleta, né? O canário dele é muito top, galera. Ele tirou em primeiro aí, deu 150 cantos. Uma mexida de uma semana pra outro, o canário deu 150 cantos. Então, o cara tem experiência, né? E de canto, de puxar os pássaros. Então, separa aí algumas perguntas muito top aí. E que ele vai tá respondendo lá tudo sobre torneio, tá? Aqui a gente tá engatinhando nessa parte de torneio. Tô fazendo uma mexida que deu certo, tá, galera? Esse canário aqui, ó. Não tinha ainda pra roda. Foi quando era pardo, mas não competiu. Só levava de vez em quando. E, galera, fiz uma mexida com ele de uma semana. Que é essa mexida, ele deu mais de 100 cantos, tá? Deu 107 cantos, né? Ganhou o segundo lugar. Chegou bem pertinho do primeiro, que deu 112, né? É uma média boa aí, acima de 100. É muito bom o pássaro que tá começando. O pássaro novo. Então, fica ligadinho que a gente vai tá dando as dicas. E a live vai ser muito top, tá? As lives têm sido muito bacanas. Fizemos aí essa semana passada com o Criatório Trindade, com o Léo. Na semana anterior ainda a gente fez lá com o Kellen, Shwenal. Tem um canal de canário e de pesca também. É junto. Muito top o canal dele, né? Dá um salve pros dois aí. Tamo junto, rapaziada. E, galera, continuando aqui, a gente vai deixar eles assim e vamos levar lá pro local. Que é pra eles ficarem mais de boa, tá? Aí, galera, a surpresinha tá aí, ó. Do lado aqui tá o meu coleiro. Esse aqui é o Jet Li, pra quem não conhece. Que é a lavanderia, galera. Que é a parte de trás de casa que eu tanto falo, né? E... Eles não vêem nenhum pássaro aqui, galera. Não vêem nenhum pássaro, né? Talvez o barulho do ar-condicionado ali vai dar uma estimulada também. Mas aqui não dá pra escutar muito. Até porque aqui tem outra porta, né? Tem algumas gaiolas aqui vazias, né? Mas tá tranquilo. Aqui também, ó. Aqui era onde é que era a nossa salinha, né? E aqui virou depósito de gaiolas mesmo, né? E aqui tá o alopado, galera, ó. Aqui tem essa luz, né? A iluminação é fundamental, tá? Então, aqui, galera, ó. Vamos fechar a porta, ó. Quase não vai dar pra ouvir barulho. Quer ver? Olha o silêncio que dá, ó. Tá vendo? O pássaro vai ficar tranquilão. Não vai ver nenhum outro pássaro, tá? Ele vai ficar de boa. E aqui, galera, não tem lâmpada, ó. Tem lâmpada nenhuma. Chega a final da tarde e antes de eu ir trabalhar vou trazer a surpresa pra cá. E aí vai escurecer, né? Vai escurecer e eles vão dormir na luz natural, né? Vou colocar bem do ladinho um do outro aqui. E aí vai escurecer. Vou fechar a capa, né? Pra não ir vir nenhum bicho assustar ele. Uma largatixa, algum outro inseto, né? E aí vai ficar fechadinho pra proteger o pássaro também. E eles vão acordar com essa claridade aí quando amanhecer o dia, tá? Aqui, galera, dá pra escutar os canários cantar também. Aqui do lado aqui é a salinha dos pássaros, ó. Que tem aquele pano laranja, roxo, né? E aqui é a salinha. Mas eles conseguem escutar. Porém, como eles não vêem o volume, baixou muito mais. Não tem incentivo. Não tem nada. O pássaro, o que ele vai fazer? Vai relaxar, tá? Por isso que eu não encapo eles totalmente. Deixa eu abrir um pouco. Mas a capa pra vocês verem ele aqui. Vamos ver onde é que tá o homem. Tá lá. Tá comendo a farinhadinha ali. E aí, galera, vai ficar aqui tranquilão. Vai cantar. Vai cantar. Só que vai cantar bem menos. Vai ficar bem menos. Vai ficar tranquilão. Fiz essa mexida com o aloprado, galera. Deu muito, mas muito certo. Trouxe o troféu aí de segundo lugar pra casa. Então, vamos ver se um dos dois consegue trazer o primeiro lugar pra nós. Beleza? Essa mexida aí, galera, eu vou fazer diretamente uma semana. Na segunda semana que vem eu vou fazer outro vídeo, tá? Talvez em duas partes também. Pode ser que fique grande e voltar colocando eles no gaiolão. Pra quê? Pra eles se exercitar. Pra eles ficarem bem tranquilos. Lembrando que eles não estão prontos, galera. Ô, Fernando, pra que tanta demora? Porque os pássaros não estão prontos. Não estão espigados. Não estão... Estão acostumados. Vão quebrar um pouco a ordem deles. Então, eles vão soltar. O aloprado vem de uma recuperação de rouco, né? Então, o torneio exige muito do pássaro. O pássaro tem que ser um atleta. Ele tem que dormir e acordar com a luz natural. Ele tem que estar num ambiente tranquilo. Ele não pode ver fêmeas, tá? Ah, escuta a fêmea. Galera, eles escutam aqui, mas eles são desde filhotes escutando o mesmo pio. Então, pra eles não é uma coisa que motiva. O que motiva a eles a questão de fêmea, no caso, o aloprado, que a surpresa não gosta de fêmea. Ele... O que motiva a ele é o... É... A visualização. Entendeu? Eu vim pra cá pra mexer no... Mostrar o surpresa, porque o surpresa tá cantando, tá, galera? O aloprado já tá... É... Lá querendo só comer. Já tá tranquilo. Eu acho que ele já sabe que entrou na mexida, né? E olha aí o coleira. O coleirinha começou a se soltar demais, galera. Saiu de muda agora também. Tá? E tô pegando umas dicas aí com... Meu amigo Bruno, né? Também tá curtindo demais a criação de canário. Mas ele tem uns coleiras lá fenomenais, né? Muito top. E aí já deu umas dicas aqui pra mim de... Pro meu coleiro. Galera, e aí... Seguinte. Ele vai ficar aqui, ó. Aqui ele vai conseguir... Vai sentir o vento. Vai escutar mais barulho natural da rua. Pessoas falando. O ar condicionado é aqui do ladinho. Faz esse barulho aí que vocês estão ouvindo. E isso acaba motivando o pássaro cantar também. Então... Vai intercalar um. Vai ficar aqui um dia. E no outro dia ele vai lá pra dentro. E enquanto um vai lá fora, a gente vai ficar trocando. Entendeu? Pra ele ficar bem de boa. Beleza? Apaziada. Até aqui tranquilo. Né? Então se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Ative o sininho de notificação. Pra estar recebendo os nossos vídeos, tá? Lembrando que a sua curtida no nosso vídeo, ela ajuda muito o nosso canal ir pra frente. O nosso vídeo ir pra frente. Então... Se você tá vendo o vídeo até aqui, deixa o like. Começou a ver o vídeo? Já deixa o likezinho aí. Que ajuda demais. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Não tem mais muito o que falar. Né? Sexta-feira vejo vocês aí na nossa live. Às 8 horas da noite. Falando sobre torneio. Sobre canaros de fibra. Tá? É... E fica ligadinho aí que tem mais vídeos que vão surgir aí na semana. Muito tops aí. Beleza? É isso aí, rapaziada. Fique com Deus. Forte abraço. Valeu. Falou. E fui.